Oi galera, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez no canal. O vídeo de hoje é comprinhas do mês. Faz exatamente um mês que a gente fez compra e a gente tá precisando ir, que não tem quase nada. Então a gente vai hoje aproveitar que o Rafa também tá em casa. Vamos ir no Sam's e vamos ir no Walmart. Eu acho que a gente vai no Sam's primeiro. Então oi amor. Oi pessoal. Então vamos lá, porque eu sei que vocês adoram esses vidinhos. Galera, e hoje eu vou fazer a minha primeira collab do canal, que eu nunca tinha feito. E com uma pessoa muito especial, que é a Vanessa Voraz. Então eu vou tá mostrando aqui algumas coisinhas diferentes que eu e o Rafa compramos no Sam's. Vão lá no canal dela que ela também vai tá mostrando algumas coisinhas bem diferentes. Então bora lá. Eu acho que eu já falei demais. Bora pras compras. A gente acabou de entrar aqui no Sam's pra fazer as nossas comprinhas. Por aqui eu preciso do meu celular. Pega meu celular pra mim, meu celular, por favor, amor. Você vai me deixar a bolsa no carrinho mesmo? Sim. Eu preciso da minha listinha aqui de coisas que eu preciso pegar. Já tá aqui, ó. Na minha direita as coisas que eu gosto de pegar aqui no Sam's. Eu não pego muita linha, tá aqui porque é muita coisa pra mim e pro Rafa só. Então a gente pega mais, tipo assim, água, sabão, amaciante, coisas assim que a gente pode durar pro mês inteiro. Agora comida não, porque estraga, baby, aqui. Olha lá, no sabão que a gente compra lá pra casa é esse aqui, ó, da Tide. Ele tem 168 cápsulas. São quatro bags nessa aqui, ó. E ele tá saindo por R$26,98. A Rafa já colocou ali no carrinho e já vou pegar meu amaciante, que é esse aqui, ó. Downy. É esse aqui que eu compro. Eu vou levar ele. Ele tá saindo por... É esse aqui? É. Tá saindo por R$9,54. Então, preciso pegar um dele. E essa outra marca aqui também, ó, da Gain. Essa só que é menos quantidade. São 36 cápsulas a menos e tá saindo por R$25,98. Então, um dólar a menos. Então, eu prefiro pegar da Tide mesmo. Tem a marca que eu sempre usei. Deixa eu ver. Eu acho que daqui, dessa área... Deixa eu ver a minha lista aqui. Vem. Eu tenho a minha lista aqui, ó, separadinha. Higiene, limpeza e comida. Essa caixa tem 45 rolos, 473 folhas e tá saindo por R$20,98. E essa aqui, amor? Essa aqui é a da Stock. Scott. Tem 1100 folhas, 36 rolos e tá saindo por R$22,98. Normalmente, esse papel aqui é tipo empresas que eu vejo. Como eu trabalhei lá no office, era desse papel aqui. Isso aí. É, era desse aqui. Que eu me lembro. Toda eu, né? Eu olho. A gente nunca leva. É Vitorade, ó. São... 28 Vitorades. E tá saindo por R$10,98. Aí, esse aqui é de um sabor só. Não, é do... Ah, não. É do pequeno. Aí, tem esse aqui que é um mix. São três sabores. 28, tá saindo pelo mesmo preço. É, tá saindo todo pelo mesmo preço. Um sabor só e o que tem mais sabores. Esse aqui é o do grande, amor, ó. Esse aqui são 24. Do grande. De três sabores. Tá saindo por R$12,98. O problema é que eles vão ver mais pra frente lá. Tá. Ah, então pega... De uva. Então pega. Do azul. O do green apple é muito bom. Né? Ó, esse aqui tem de uva, maçã verde e blueberry. Como que é blueberry? Em português. Eu também não sei. Mas tá saindo pelo mesmo preço. Ó, chegamos aqui na parte das águas. Essa área aqui, ó. Da Smart Water. É de um litro. Ah, o... Um gradado com 15. Tá saindo por R$15,48. Que é um gradado aqui. Que é 32 garrafas por R$4,38. A da Nancy Lee são 40 garrafas por R$3,98. A gente vai chegar dessa aqui. Tá rica? Tá indo por R$6,98. Então R$7,00. Aí tem esse... Aqui são três tipos, amor. Tá vendo? É, mas esse aí a gente nem usa. Esse aqui a gente, né? Então não vale. É, não compensa, ó. Mas tem essa caixa aqui, ó. Aqui de macarrão. São três tipos de macarrão. Esse aqui normalmente é usado pra sopa. O espagueti. E esse aqui normal. São seis caixas. Duas de cada uma. Dessa marca aqui, ó. Barilla. Tá saindo por R$6,54. Chegamos aqui na ilha que tem uns molhos. Olha isso aqui, gente. Dois ketchup. Não, dois não, amor. Três. Três ketchup. Três. Aqui, ó. É práctico com três. O negócio aí. Barato, hein? Opa, mãe. Não, ela é muito grande. Muito grande. Tá saindo por R$7,28. Três. É muita coisa. É que a gente não vai. Ela não, não mesmo. Mas tem aqui o hot sauce. O hot sauce são três bottles, né? Três garrafas por R$6,98. Tem vários. Esse aqui é o molho shoyu? É. Nossa, olha isso aqui. Tipo uma garrafa. De pimenta. A gente precisa de uma pimenta. Mas isso aqui vem duas. É muita coisa pra gente. Como que ela não é? Pimenta sholula. Hot sauce. São dois bottles. São duas garrafas por R$4,88. Tem muita coisa. Muito. Gente. Meu Deus. Olha o tamanho desse pote de maionese, vira. Se eu tivesse uma dessa aqui no Brasil, eu ia encher de bolinha de gude. Ela marca Helmhands. Tá saindo por R$11,87. E são 128 ounces. Quantos que é isso aí? Ah, não faço nem ideia. Mas tem uma pequena também, ó. Dessa pequenininha. A mim, pequena é entre aspas, né? Dessa aqui que tá saindo por R$6,68. Quase o mesmo preço. É pra quem tem restaurante, essas coisas. Olha a massa de tomate. A gente gosta dessa massa de tomate aqui, ó. Da Hunters. Esse latão aqui tá saindo por R$3,56. Olha o tamanho desse pote de caldo de quinoa. Meu Deus. Por R$6,88. É muita coisa. E tem esse outro aqui também. Ó. Que tá saindo por R$4,68. Pra nós, em casa, não compensa. Uma coisa que eu me nego a saindo aqui, sem levar, é isso aqui, ó. Yakuti. São R$60,00 Yakuti por... É da marca Yakuti. É, né? De outra marca, mas parecido. Por R$8,98. Gente, isso aqui não dá. Eu sempre tenho que levar. Amor, pega aqui pro banco. Gente, uma coisa que é muito boa e eu super recomendo. Eu já cansei de falar pro Rafael comprar isso. Ele não compra. Eu uso. Eu gosto. É esse Strips aqui, ó. Pra clarear o dente da Crest. É muito bom. Eu super, super recomendo. Porque eu posso falar com propriedade. Porque eu já usei. E tem esse aqui, ó. Que é um kit, né? Você faz por 14 dias seguidos. E depois você só mantém uma vez por mês. E tá saindo o kit completo por R$36,98. Então é R$37,00. Gente, isso aqui é uma coisa muito boa. Que eu super, super recomendo pra qualquer pessoa que me peguei aqui na minha lista antes de eu sair daqui pra ter certeza que eu não tô acionada. Ok. E aí a gente vai falar. Outra coisa também que a gente... É, vamos começar a pegar aqui agora. Que a gente pegava no Walmart, mas tá indo muito rápido. É esse pãozinho aqui, ó. É o Queen's Hawaii. Esse aqui é muito bom, gente. É muito bom. E tá saindo por R$5,38. São dois packs. Vem 32 pãozinhos. Então vamos levar também. Agora, acho que a gente já pegou tudo daqui. Vamos pro caixa pegar. Que a gente tem que ir no Walmart. Saímos do SEMES agora. Vamos pro Walmart. Tem o Walmart bem aqui do lado. E a nossa comprinha no SEMES aqui, essa brincade... Essa brincade... Brincadeirinha. É assim que fala? Essa nossa brincadeirinha aqui no SEMES... Saiu por R$0,77 e R$0,18. Lá no Walmart agora. E lá a gente vai pegar mais as comidas. Como eu já tinha explicado, é pra vocês. Não compensa pra gente comprar as comidas aqui no SEMES. É muita quantidade. Só pra mim e pro Rafa. Quando a gente tiver filhos, né? Aí sim compensará. Mas por enquanto não compensa. Então a gente compra no Walmart mesmo, que é menos quantidade. Então... Chegamos no Walmart e tá com essa nuvem aqui. Vai chover. A gente precisa tomar as compras dobra porque a gente tem que ir pra casa ainda. Descarregar tudo isso. Galera, eu vou começar aqui pelas verduras e as frutas. Eu vou pegar a manga que eu comprei a ensina passada. Eu comprei três. E eu comi as três, porque o Rafa não gosta. Cara, a manga tá saindo por R$0,58. Então, vou pegar três. Eu sou a doenda na fruta. Eu sou a doenda na fruta. O Rafa não é tanto. Mas... Já sou. Vou pegar um morango. A caixinha de morango tá saindo por R$4,44. Eu vou pegar uma caixinha. Que é só pra mim. Eu acho que eu vou levar um saco de cebola roxo. Eu preciso de alho. Que eu preciso fazer minha pasta. Acabou. Quanto que é o alho? Bastante alho. Um cada um tá saindo 98 centavos. E a cebola? A cebola, 2,98. Entendi. A cebola, um saco da cebola. Por quê? Não. Vira essa pessoa. Gente, ele fala isso porque eu não olho o preço. É, exatamente. Eu sei que é errado. Mas... É, eu não olho. A melancia tá saindo por R$4,48. Vou levar um. É a minha lista. Peguei alface, peguei cebola, peguei alho, peguei morango. Ahn, pegamos pão. Ahn, preciso pegar pepino. Não peguei. Vira esse negocinho aqui que dá pra fazer. Curaça? Pega esse pequeno aí, ó. Dá pra fazer quantos? Oito. Tá bom. Com a gente, né? Ele vem assim. Dá pra fazer oito com laçã. Aparentemente. Mas, ó. Tem suite Havaian. E tá... É, pega um original. Tá saindo por R$1,83. Vamos ver se vai dar certo. Se dá certo, eu vou mostrar pra vocês. Pegou os sucos agora. Pra pegar mais um ali. Ó, esse de caixinha a gente toma muito, que é o de maracujá. Ele tá saindo por R$2,00 esse de caixinha. Aí o Rafa pegou esse aqui, ó. Novo que a gente nunca tomou. De abacaxi com manga. Tá saindo por R$2,12. E ele pegou esse suco de limão também. Tá saindo por R$2,34. Então aqui fica na minha lista. E, ó. A gente tem bastante coisa. Eita. Tá desfocando. Agora vou pegar... Coloca. Coloca, coloca, coloca. Agora vou pegar sal, açúcar. Essas coisinhas agora. Vou pegar esse bolinho de limão aqui do Walmart. É muito bom. Sabe de quem eu lembro desse bolo? Eu lembro da Jaque e do Giovanni. Quando eles dormiam lá em casa, eles gostaram muito do bolo. Pensaram que já tinha feito em casa. Mas eu falei, né? Que a gente ia comprar no Walmart. Aqui a gente não precisa de nada. Aqui... Amor, quer pegar um Guaraná? Vamos. Então olha aqui. Procuremos o Vitorede. Vamos ver se tem Guaraná aqui. Pinita. Ó, tem... Esse aí deve ser de Pinita. Sim. Tem Guaraná pra tá quente. Acho que não tem não. Não tem. Não tem. Vou pegar um peção Pinita. Ok. Esse aqui deve ser bom, né? De laranja. Já comi, já. Já comi. Você já... Você já comeu? Já tomei. Já comeu? É bom. Então leva um, por favor. Garrido. Vinhos, vinhos. A gente tem em casa, mas eu vou falar um vinho que a gente... Eu, né? Gosto. Rafa não gosta muito. Gosto muito. Cadê? Moscato, Moscato, Moscato. Eu não tô achando ele. Ah, ele aqui. Esse aqui, ó. Eu gosto muito desse vinho aqui. Deixa eu focar. Ó, esse Moscato aqui, ó. Ele é muito bom. Ele é R$7,98. Recomendo pra vocês quem gosta de vinho. A gente não tava vinho todos os dias, mas tem alguns dias, né? Marcazinhos especiais. A gente toma um vinhozinho. O vício... Vício... Tá boa. Tá boa. É assim que você vê? Que você vê? A Coca, se ela tá boa? É. É? Ah, entendi. Precisamos pegar um azeite. E isso aqui, o Rafa chora no preço desse azeite. Olha quanto que é aqui, ó. A gente pega esse organo aqui, ó. Extra Virgem. E eles saem por R$9,86 e tem um litro e meio. Quanto que tem esse aí? Um litro e meio, amor. Um litro e meio? Esse aqui tem quanto? Muito menos. Não tem nem um litro. Um litro e meio aqui? Sim. Aqui, ó. Um litro e meio. Não tem outro. Azeite é caro, mano. Sim. É uma coisa cara. Galera, ó. Essa aqui é as farinhas de trigo do Brasil, dos Estados Unidos. Eu gosto de usar essa marca aqui, ó. Pillsbury. Acho que assim que fala. E ela sai por R$2,38. E esses aqui é os fermentos, mas... Eu tenho 10 fermentos em casa, mas eu gosto de pegar no mercado brasileiro, que eu acho melhor. Eu preciso pegar uma açúcar. Eu gosto de pegar essa aqui, a do Domino. Eu vou pegar uma açúcar e ela tá saindo por R$2,08. Oh! Tá saindo por R$2,08. Então, vamos lá. Chuva. Hã? Começar a chuva. A gente precisa ir lá logo, porque vai começar a chover. A gente tava correndo pra tentar colocar as coisas no carro antes da chuva. Só que, ó. Não sei se dá pra escutar, mas já começou a chover, então já era. Agora a gente vai dar uma enroladinha aqui. Rafael tá no lugar dele favorito, né? Lindo. Seu lugar favorito? Sim? Não? Ali se pega aqui do Daniel. São 18 chocolates diferentes por R$13. Só pra mostrar. Daqui. Não, não é 18 diferentes. São 4 tipos diferentes. É, perdão. São 4 tipos diferentes. São 18 bares de chocolate. Então são 6 desses Snickers, 5 do Twix, 4 desse aqui, ó, do Musketeers e 3 desse Milk Não tem como é. Só que o Rafa quer o quê? O lindor. O que mais me dá espinha. Aí ele come o quê? Tudo sozinho. Pode pegar. Eu vou pegar uma barra de M&M. Mas vocês sabem o que moveu no seu. Olha esse. Que filha de marinha da mãe. Vou pegar uma barra de M&M. Cadê? Aí? Cadê? Eu amo essa barra aqui, ó. M&M. Eu gosto dessa aqui. Ó, e essas aqui, ó. E o caramba tá saindo por R$1,34. Aí tem essas da Hershey's que tá saindo por R$2,24. Ó o tamanzão dela. Essas aqui é de chocolate amargo com amêndoas. Aí tem esse aqui que é de cookies and creams. Que é tipo, né, o Oreos. Mas não é o Oreos. É uma outra bolacha. Tipo a mesma coisa. Só que uma outra marca. Aí tá saindo por R$2,24. Ai, amor. Me ajuda aqui. Não tá. Nossa, esse aqui é de dor. Cone aqui, por favor. Acho que eu vou pegar um desse. Que é bem maior. É que tá lá, hein. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Tem duas. É, só tem de dark chocolate too. Não, esse aqui é muito chocolate. Tem esse daqui também. Eu nunca comi esse aqui, amor. Você já comeu? Hã? Eu sou muito chata do chocolate. Esse aqui lembra daquele filme lá da... Fábrica de Chocolate. Ah, sei. Esse aqui também já vi muita gente comendo ele. Mas nunca experimentei. Esse da Dove. Esse aqui é bom. Esse aqui é muito bom. É. Esse aqui é muito bom. Esse é bom. Ele tá saindo por R$1,88. Só que a barra é muito pequena. É R$8,88. Aham. Ó. Vai pelos olhos. Não, eu gostei desse aqui, ó. Eu gosto desse aqui também, ó. Esse aqui é Almond Joy. Ele é um de coco. É muito bom. Não tem a barra dele, né? Esse aqui é o menorzinho. Tem um pouquinho maior. Eu gostei desse Giants. Mas eu gosto... É, eu sei que você gostou desse por causa do seu zóio. Por isso você gostou dele. Deixa eu ver os outros chocolates aqui. Tem uns doces aqui que é muito bom. E tem uns que... Meu Deus do céu. Passa longe. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Essa aqui é uma bala de caramelo. Eu gosto dela. Ela é boa. Gostos que eu recomendaria pra vocês. Esse Jelly Rancher. Muito bom. Só que ela é... Ela é... Como eu posso falar? Ela é meio que amarguinha. E ela é dura. Então pra criança não é muito bom. Esquiros. Qualquer cor de Esquiros é bom. Só que a minha preferida é verde. Eu não sei porque que eles pararam de vender. Sim. Não é muito grande você. Não sei porque que eles pararam de vender a verde. Sour Pat. É muito bom também. Muito, muito bom. Tem que ver? Bom. Não sei. Deixa eu ver. O que mais? Chocolate. Chocolate. Pra mim. Qualquer um chocolate. É bom. Olha o saco dos M&Ms. Ficar por R$ 4,42. Né. Esse aqui é... Quante. Nossa. Ele é doce e salgado. Eu não gosto disso. Esse aqui é de chocolate amargo. Esse aqui também é de chocolate amargo. Esse aqui é de chocolate ao leite. Esse aqui é do que? Chocolate ao leite só. É. Acho que é isso mesmo. Mas tem vários outros. Esse aqui é o que? Esse aqui é de menta. Meu Deus. Muito ruim. Esse aqui é de peanut butter. Oi. Quero. Gente. Esse aqui é o melhor Skittles ever. Pra mim. Porque gosto de coisas de sour. Como que fala sour em português? É amargo? Azedinha, né? Azedinha. Meio que azedinha. Mas a pessoa tá em dúvida indo no chocolate. Eu vou levar um disco pra experimentar. Ok. Galera, já limpei e organizei tudo aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou. O Rafa Merger também. Ele tá ali agora deitado. Mas enquanto eu vou gravando pra vocês. A gente comprou esse engradado aqui de Gatorade que eu mostrei pra vocês lá no SEMES. Vem 24 Gatorades. Eu mostrei o preço. Agora não me lembro. A gente também pegou dois engradados de água. A gente gosta da água da Nestlé. Aqui eu já misturei as compras. Mas eu vou falar quantos que tem em cada mercado no final, tá? O Rafa comprou uma coca. Eu pedi pra ele pegar esse jaritos aqui de laranja. Jaritos. Jaritos. Que eu nunca tomei. Parece ser muito bom. E eu sou apaixonada por Fanta. Quanta laranja. Então eu pedi pra ele pegar. Ele pegou essa aqui também. Que é a Pinita. Que é de abacaxi. É um refrigerante de abacaxi. Ele pegou esse aqui de abacaxi e manga. Pegou uma limonada. Esse aqui de maracujá. Pegamos um leite. Meu Yakuti de todos os dias. Esse aqui é o meu café da manhã. Não pode faltar. E acabou literalmente hoje. Então, na verdade, acabou ontem, né? Hoje eu já não tive bato não. Então, por isso que eu fui no mercado hoje. Senão eu teria esperado até amanhã. Mas, enfim. O Rafa pegou o Danone dele. Que ele gosta desse aqui, ó. Your Plant original. Ele pegou no Walmart. Aí aqui eu vou mostrar os nossos frios. O Rafa pegou salame. Que tem aqui não pode faltar salame. Provolone. Normalmente a gente pega queijo e mussarela. Mas como não tinha, a gente pegou provolone mesmo. Essa massa aqui pra fazer croissant. A gente vamos experimentar. Eu comprei uma outra vez. Só que eu pensei que isso aqui não precisava ir na geladeira. Eu deixei do lado de fora. Quando foi no outro dia tava estourado. Então, agora eu já sei que preciso ir na geladeira. Compramos também macarrão. Eu comprei essa aqui. É dessa marca aqui, ó. Barrilha. Que eu mostrei pra vocês que tinha lá. Uma caixa com 6 unidades no SEM. Só que pra gente não valia a pena. Então, a gente pegou esse aqui no Walmart mesmo. Esse macarrão aqui. E pegamos o espagueti. Também comprei massa de tomate. Que eu gosto de pegar essa aqui da Hunters. Pegamos 3. Aqui tem queijo ralado, né. O parmejano. Compramos queijo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. As nossas frutas e verduras. Três mangas. E peguei melancinha. Eu também tinha pegado morango. Só que quando eu fui passar no caixa eu vi que tava podre. Aí eu devolvi. Peguei esse saquinho de alho aqui. Que eu tô precisando de alho. Cebola roxa. Porque tem cebola normal aqui em casa. Peguei tomate. Peguei salsinha. Cebolinha. Alface. Aqui tem um ziploc. Eu gosto de ter esse aqui grandão. De dois galões. Aí eu peguei o ziploc e acabou. Aí aqui a gente pegou azeite. Pão. Esse aqui Hawaii. Que eu mostrei pra vocês. Que eu peguei. Que eu e o Rafa gostam. Peguei o moçadinho da Layers. Que é de vinagre. O Rafa pegou uma Pringles. Aí aqui também pegamos uma mostarda. Porque a nossa daqui de casa acabou. Eu peguei o sal rosa do Himalaya. Que eu gosto de usar esse. Então eu peguei. Peguei açúcar. Aqui eu peguei três. Creme de leite. Três leite moça. O Rafa pegou um sorvete. Que ele gosta desse aqui ó. Da Brace. Eu acho que é assim que fala. Eu tinha comprado semana passada. Mas. Já acabou né. Senhor Rafael. Porque você vai ver aqui né. Sei. Aham. Aí ele pegou mais. Aí pegamos Skittles. Eu gosto desse verdinho. O Rafa pegou esse roxo. Pegamos duas barras de chocolate. O Rafa pegou essa aqui. E eu peguei uma da M&M's. Aham. Peguei esse bolo de limão aqui do Walmart. Que é muito bom. Eu gosto muito. Aí eu peguei. Aham. Lensinho mendecido. Peguei. É. Tempins. Aí aqui tem. O desodorante do Rafa. Gratante. E a gente pegamos um sabonete níquido da Dove. E também pegamos. É. Essas cápsulas de sabão. Que eu gosto de usar. Da Tire. Pegamos essa caixa aqui. E peguei o meu amaciante lá no SEMES. Que eu mostrei pra vocês também. Na hora que eu peguei. E aqui ó. As nossas comprinhas. Eu vou mostrar pra vocês tudo certinho ó. No SEMES. A nossa comprinha deu. R$ 77,18. E no Walmart deu R$ 144. Opa. R$ 144,59 centavos. Ao total deu R$ 221,77 centavos. Essa foi a nossa compra do mês. Sem as misturas. E sem arroz. Sem feijão. Porque tem aqui em casa. E eu acho que. Eu não sei se no final de semana a gente vai. Mas a gente precisa também comprar a mistura né amor. Sim. Eu não tô querendo comprar mais no Walmart. Como eu tinha falado pra vocês. No vídeo de misturas que a gente foi comprar. Eu tô preferindo comprar no mercado hispano. Porque aí. É. Eu estou enjoada. Das carnes aqui do Walmart. Sabe. De tanto que eu já comi. É. A gente quer dar uma diferenciadinha. Então. Eu queria ir pra Orlando. Pra gente ir lá no Senado. No mercado brasileiro. Comprar. Só que eu não sei se vai dar pra gente ir esse final de semana. É. Se der. A gente vai lá. E eu compro lá. Se não. Quando a gente voltar. A gente vai aqui em Tampa mesmo. No mercado hispano. E eu compro lá. E caso. Isso aconteça. Eu vou gravar da mesma forma pra vocês. Tá. Então foi isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De comprinhas. É. Do mês. Eu sei que vocês gostam muito desse vídeo. E hoje. É. Eu queria ter feito mais detalhado. Só que começou a chover. E a gente queria ir logo. Pra. A gente não pegar chuva. E a gente conseguir colocar as coisas no carro. E conseguir subir as coisas pra casa. Porque aqui onde a gente mora. É. A distância do carro pro nosso apartamento não é coberto. E tá chovendo muito esses dias. Mas é isso. Lembrando também que o vídeo de hoje foi um collab com a Vanessa Moraes. Quero já agradecer ela do fundo do meu coração. Vanessa. Muito obrigada por ter feito essa collab comigo. Não se esqueça de ir lá no canal dela também. Tá galera. É muito legal. Ela mostra basicamente tudo que eu mostro aqui. E muito mais. Porque ela é mãe né. Eu não sou mãe. Então ela tem essa parte de maternidade também. Ela mora perto de mim. Só que a gente não mora na mesma cidade. Ela mora em Orlando. E eu moro em Clearwater. Quase as mesmas coisas. Mas não as mesmas coisas. Tá. Então eu tenho certeza que vocês também vão gostar do canal dela. Tá. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever. Deixar o seu like. Comentar aí embaixo. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.